Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo de chaveirinho Que é isso aqui gente? Que é isso aqui a gente? Isso aqui é um coelho da Páscoa Fala mãe, que é isso aqui? E a Frozen? E o Mickey? O Mickey ele tem as peças Esse aqui é nórdulo, isso aqui é amarela clara E isso aqui é isso Isso aqui? Isso aqui é uma pedra Isso aqui tem outra pedra Outra pedra E aqui tem outra Olha isso aqui atrás É um Mickey Aqui é o copa Deixa eu mostrar isso aí Isso aqui é Coelho Cadê o outro coelhinho aqui? Deixa eu mostrar esse moreninho aqui Isso aqui é outro coelho Este é outro coelho Mas eu tenho que colocar essas chaves no caminho Ele tem muita pedra Esse aqui é o meu pedrinho Nada pior Esse aqui é um coração Que lindo Lindo É a nossa coleção de chaveiro Nossa coleção de chaveiro A nossa segunda coleção de chaveiro A nossa primeira coleção A nossa primeira coleção A gente vai deixar o link aqui embaixo Para quem quiser ver É só clicar no link Só brincar no link Tchau meus amores Se vocês gostaram Do nosso vídeo E aí Ah vocês gostaram Manda beijinho Mário Vocês cuidam das pedrinhas Tudo bem com vocês Hoje eu vou gravar um vídeo de pedra Hoje eu vou gravar um vídeo de pedra Hoje eu vou gravar um vídeo de pedra Tchau